Olá, eu sou o Lidama, CEO da Heart Mortgage e estamos aqui nos estúdios da Heart Mortgage com a Denise Molden, uma corretora aqui da nossa região, região de Boca Raton, é isso? Correto, Broward County, Palm Beach. Broward County, Palm Beach e a gente vai bater um papo hoje legal entre eu e ela para esclarecer dúvidas, né? Trazer conhecimento para você do outro lado da telinha. Denise, vamos iniciar então, vamos bater um papo legal aqui, trazer conhecimento para o nosso público, vamos pensar nos seus clientes hoje, né? Correto. Então, eu gostaria de entender um pouquinho de você quais as dúvidas que os seus clientes têm, aqueles que estão alugando, aqueles que já são investidores, o medo ou a, assim, vamos lá, as perguntas e as dúvidas que eles têm para que possam adquirir o seu novo investimento. Ok, Lia, ótima pergunta. Hoje, vamos falar da necessidade dos meus clientes hoje, no momento. Vamos embora, vamos embora, estou aqui para isso. Primeira coisa, é como juros subindo, qual é a previsão? O que esperar? Denise, é a hora? Não é a hora? Devo esperar ou não? Será que devo comprar minha casa agora? Exato, exato. Caramba, com juros que estão no momento. Exato. Gente, vamos falar de histórico, porque o legal é a gente falar de, né? Não adianta a gente ficar jogando muito blá, blá, blá e vamos falar de histórico, gente, você tem que entender de histórico, né? O histórico do que aconteceu no mercado nesses anos. Então, se você pegar o histórico de juros, você vai entender que o juro hoje não é tão ruim assim como vocês estão pensando. O problema é o seguinte, é que aconteceu o Covid, né? Correto. E daí o governo americano abaixou como nunca antes, historicamente, nos 2,5%, 3,5% de juros fixos por 30 anos. Mas, gente, aconteceu uma situação unexpected no mercado mundial, né? Que foi necessário o governo incentivar o mercado dessa forma. Mas, se você pegar o histórico de juros, Denise, nesses longos anos, vamos lá pegar, desde que você, a gente começou a medir juros, até a data de hoje, esse histórico tá no Google, tá? Você pode ir lá e colocar juros histórico, vai te dar o chart, vai te dar um chart em relação a isso. Então, esse juro, Denise, é incrível, meu, juros nos Estados Unidos eram 18,5% ao ano. É, bem alto. Né? Então... Mas, só finalizando, Denise, 18,5% ao ano foi caindo pra 15, foi pra 10. Quando eu comprei a minha primeira casa, que foi um apartamento de um quarto em Boston, meu, foi 7,8 o meu primeiro juro há quantos anos atrás? Vinte e cinco anos atrás. Então, hoje nós estamos num juro, vamos lá, que não é a loucura de 18%, não é o mínimo de 3,5%, 3%, nós estamos no que o... Vamos lá, na média do mercado. Claro que pode melhorar um pouco, pode, também pode piorar. O que não pode acontecer é limitar isso que tá acontecendo hoje no... E deixar o seu mindset de que esse juro que tá hoje, eu não vou comprar a minha casa. Você perde a oportunidade. Claro! Então, pros meus clientes hoje, claro, não vamos comparar com juros, vamos pré-COVID ou COVID ou um pouquinho after COVID, né? Isso foi uma história, isso foi um momento, isso foi um season que muitos aproveitaram a oportunidade. Foi uma oportunidade boa? Foi. Mas os juros de hoje não deixam de comprar por causa dos juros de hoje. Os juros de hoje não é pra afastar você, comprador, ou você que quer investir. Ainda como o Lee tá falando, é um juro bom. Claro, é um juro bom e outra... É um juro legal, é um juro legal. E Lee, também tem aquilo, pode também, com o tempo, refinanciar, não é mesmo? Como é que é essa história do refinanciamento, Lee? Explica um pouquinho pra gente. Então, gente, olha, o primeiro passo que você tem que entender é o seguinte, comprar é demanda, né? Se você quer tá buscando o melhor negócio pra tua vida, se muitos aí, como vocês, estão pensando que não é o momento certo, porque o juro tá muito alto. Gente, o inteligente trabalha ao contrário do que o mundo pensa, né? Por isso que as pessoas de sucesso vão pra frente e os outros não vão, porque quando um tá indo, todo mundo junto, que é o efeito manada pra uma região, o outro que vai pro outro lado, ele prospera muito mais. Então, cuidado com o efeito manada, tá? Seguir todo mundo. Gente, hoje, o juro maior vai te dar o que mais possibilidades do mercado, porque muitos não querem comprar. Então, você pode hoje conseguir até um preço melhor numa negociação, numa casa, de que você conseguia seis, oito, dez meses atrás, com juros baixos. Correto, correto. As pessoas estavam pagando overage do asking pricing, cem mil, cinquenta mil, duzentos mil, acima do valor de mercado e não conseguia casa, era uma loucura. Se não nessa sessenta, setenta mil a mais, você não ia nem pra fila. De uma chance de conseguir aquele imóvel. De uma chance de conhecer, exato, corretamente. E hoje não, né, Denise? Hoje já tá mais, actually, hoje tá mais flexível. Exato, e tá mais negociable também. Claro, até o seller tá dando dinheiro back towards closing costs, dependendo da propriedade. Os appraisals também tão mais accurate, tão mais, vamos dizer, então assim, se uma vendeu, de um lado vendeu um milhão, dois milhão, essa aqui vai ser dois milhões também. Não, eles estão, hoje eles estão mais cientes do mercado do que como estava antes, né? Certamente. Então, Lee, então, pros meus clientes, pra você que está pensando em investir ou comprar nos Estados Unidos, a época é agora? É, esse é o momento. Não se prende, não deixe que os juros vêm te afastar pro investimento, pra sua compra, sua casa tão sonhada, pro seu investimento. Juros, mais tarde, pode vir a ser mudado, né? Claro, você pode refinanciar, gente. Compre a sua casa. Compre a sua casa, você tá pagando algo, né? Exato. Você vai ter que pagar esse aluguel todo mês. Correto. Lembre-se que o aluguel sempre é uma prestação a mais na sua vida. E o mortgage sempre é uma prestação a menos na tua vida. E o investimento. Gente, pelo amor de Deus. Acabei de ter um cliente agora aqui, o Ken, um americano, acabou de chegar aqui, maravilhoso, era meu vizinho. Eu sempre falo pro Ken, qualifique e compre sua casa, qualifique e compre sua casa, há sete anos atrás. O apartamento que ele aluga hoje, tá subindo o aluguel mil dólares. Mil dólares. Que é mais do mortgage que ele poderia estar pagando. Meu Deus do céu, dez, é mil dólares subindo no aluguel. Se você pegar o seu financiamento imobiliário, ele é fixo por 30 anos, primeiro passo. Se melhorar o financiamento, a gente refinancia, baixa e jura, baixa prestação. Não vai subir, tá fixo. Então, em sete anos, esse apartamento saiu de 350 mil que ele poderia ter comprado aqui de frente com a água. E agora, gente, o mesmo apartamento ele acabou de mostrar pra mim hoje. Li, olha isso aqui, ó. Tem um no mercado por um milhão e cento e setenta. Correto. Pelo amor de Deus, em sete anos, olha o que ele deixou de ganhar. Na valorização da casa. Sete anos. Sete anos. Valorização, na valorização, né? 350 pra um milhão e cento e setenta agora. Essa valorização deixou de ganhar. E quanto ele não pagou nesses sete anos de aluguel? Correto. Gente, pelo amor de Deus, vamos colocar a mente pra funcionar. Eu acho que tá all about mindset. O inteligente, ele compra em qualquer mercado, porque ele vai achar uma maneira dele fazer dinheiro. E você investiu em terra, não tem como errar, gente. Quem investe em terra não erra. É. Então, gente, essa é a hora, esse é o momento. Alguma dúvida? Nos chama. Me chama a mim, chama o Li e a gente pode explicar que tem muitas pessoas também que pode vir, que tá no momento que se qualifica e tem medo. Ah, Denise, eu não vou me qualificar e nem tenta, nem dá um passo forward pro seu tão sonhado propriedade, com sua tão sonhada casa. Nos liga, nos deixa saber a sua necessidade. Deixemos o Li ou a gente, ou até mesmo eu, o meu grupo também, estudar, né? Estudar a sua história, vamos dizer assim, não é mesmo, Li? Gente, o primeiro passo é o que, Denise? É dar o primeiro passo. Exato. Se não, você não começa a caminhar e não anda. Pega e dá o primeiro passo, liga pra Denise, a Denise já marca um apontamento comigo, ou com a minha equipe aqui. A gente vai sentar com você, analisar o seu caso e a gente vai direcionar você. Correto. Gente, a direção é o caminho. A gente, olha, se hoje talvez não compre, mas se compre daqui três meses, seis meses. A coisa mais importante da vida, gente, é atitude. Tem atitude, dá o primeiro passo, liga pra Denise, liga pra nossa equipe, a gente trabalha como time e a gente vai ajudar você prosperar nessa terra. O Li, me diz um pouquinho desse empréstimo de 1% down. De 1% down? É 2 ou é 1%? Gente, a gente tem com 1% e tem até com 0. É qualificar. A gente tem que passar por três passos, é simples. Crédito, tá? Temos que olhar o seu crédito. Se não tiver com crédito ruim. O que é um crédito ruim? O que é um crédito bom? Sei lá, 650? Não é só crédito score, né, gente? Correto, lógico. Vamos lá, um crédito ruim é 500, 550. É um crédito ruim, 580, não é tão bom. Mas o que que levou a ter esse score, né? É isso que você tem que fazer essa pergunta pra você. Não pagou conta? Contas atrasadas? Não pagou credit card? Não pagou um carro? Teve um repossession, né? Foi um foreclosure? Não se preocupe, liga pra gente que a gente vai ajudar você a melhorar seu crédito também, junto com as empresas parceiras nossas. Então, nada vida conosco, a gente aceita o não pra tua vida. Correto. A gente caminha. Caminha com pessoas que vão colocar o sim na tua vida. E nós, a nossa equipe, a gente não desiste nunca dos nossos clientes. A Denise tá aqui com a gente, que é uma partida que também não desiste. Então, por isso que a gente é um power, power together pra ajudar você a colocar o sim na sua vida. É aquele estado, né? Com conosco, o seu sonho se torna a realidade. Mesmo que às vezes essa cliente que eu tava aqui, testemunhei hoje, foi quanto tempo você ficou com essa cliente ali, vocês fecharam o ano? Oito meses. Oito meses. Então, foi um passo, foi uma gravidez, né? Nossa, sem dúvida. Gente, sigam a Heart Mortgage lá no YouTube channel, sigam o Instagram nosso, da empresa, sigam o meu pessoal, que é o Lee Dama, né? Lee Underlight Dama. Denise. Denise. Gente, vocês vão ver os vídeos que a gente faz com os nossos clientes. Correto. Quando eles pensavam que não tinha possibilidades pra vida, a gente trouxe possibilidade pra vida deles. Você acabou de presenciar oito meses, ela chorou no vida, a gente chorou junto com ela. Foi lindo, foi lindo. Então, a gente se emociona aqui junto da empresa, com todos os nossos colaboradores, que o sucesso daquele cliente, a transformação do sonho e a conquista de todos nós. Exato. Gente, não deixem de nos chamar, não deixem de ligar pro Lee, ligar pra mim. O seu sonho pode sonar a realidade. Deixa a gente te ajudar. Dá o primeiro passo. É pegar o telefone. É isso aí. É pegar o telefone e nos liga. Apresenta pra gente sua situação. Denise, hoje eu tô aqui, é assim minha situação. E a gente com certeza vai encaixar vocês em algum programa, não é mesmo, Lee? Sem dúvida. Até mesmo pra brasileiros e investidores fora do país. Claro, a gente trabalha com estrangeiros, né? A gente faz financiamento pra foreign national, a gente tem vários produtos, programas, bancos, trabalhamos com mais de 50, a gente vai achar uma possibilidade pra tua vida. Trabalhamos com todo tipo de cliente. O internacional, o nacional, quem tem social, quem não tem social, quem que tá buscando também um prédio comercial. Então, a gente tem tudo aqui junto com a empresa. Ótimo, ótimo. Então, obrigada, Lee. Imagina, eu que te agradeço. Obrigado por aceitar o convite e estar mais uma vez com a gente aqui. A honra de estar aqui. Imagina, a honra é nossa. E pra vocês que estão assistindo, pra vocês que estão pensando em investir, em comprar nos Estados Unidos ou até mesmo alugar. Pensa que hoje em dia o aluguel está mais caro do que o mortgage. Sem dúvida. Então, você vai pagar. Ah, Denise, eu preciso de uma casa de três quartos. Deixa a gente estudar o seu histórico primeiro, antes de você entrar no rental, no aluguel. Quem sabe você tem uma oportunidade aí e você nem sabe. Então, nos chama, nos deixa saber a sua necessidade. Estamos aqui pra ajudar. Obrigada. E aí, pessoal, viu como é fácil? É só você procurar os profissionais especializados e você caminha pro sucesso. A gente se vê nos próximos vídeos.